E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS hoje fazendo mais um vídeo pessoal como o título diz aí reabastecimento aéreo F-15E Striker vamos fazer um vídeo de reabastecimento lá no mapa do Sinai que essa foto bonita que vocês têm aqui na tela é eu encurtei uma missão anterior que tinha feito é só que eu tinha colocado 22 e 500 eu vou estar levando o tanque de combustível vazio então nós vamos fazer um revo de 26.500 libras de combustível Bora lá lá vamos lá vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí a viseira é só configurar um negócio rapidinho aqui pessoal E aí E aí e aí E aí Beleza, o nosso régua vai ser rapidinho, pessoal, porque eu mudei a configuração aqui e o avião tanque está aqui do lado. Mas, vamos levar um tanque vazio, como vocês podem ver na barriga da aeronave, eu estou com 22,500, a ideia é colocar 26, bora lá. Pega uma sombrinha aqui. Ok. Bora lá, vamos voar. Reabastecimento aéreo, mapa do Sinai. Vamos colocar 26,500 libras. Barata subindo. Vem de pouso. Flap. Vamos para oeste. Beleza, vamos tirar essa potência toda aqui. Vamos dar uma trimada rapidinho aqui, a aeronave deve estar aqui perto. Deixa eu ligar o rádio rapidinho aqui. Só pegar um preset rapidinho aqui, pessoal. Calma aí, calma aí. Y18251. 251. 20.000 pés. 280.000 pés. 18.000 pés. 18.000 pés. Y ligado, desligado. TCN, Itacan. Ele está à minha direita, 22 milhas. Deixa eu queimar um pouco de combustível aqui. Está vendo a minha frente aqui. Só que está lá em cima, né? Ajeitar aqui. Rápido, mas nem tanto, né? Já estou vendo, já estou vendo, já estou vendo. Oi, o de águia. Espera aí, vou mostrar para vocês. Vem aqui. Vamos ligar o balcão. Vamos ligar o balcão. Vamos ligar o balcão. Está virando para a minha direita. Está virando para a minha direita. Vamos ligar 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 para ela para ela. Vamos colocar 26.500 libras de combustível, pessoal. Viseira acionada Viseira desligada Viseira desligada Viseira desligada Estamos nos aproximando de mansinha ali Viseira desligada 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 O cabocinho lá dentro do avião Deve contar na parede Do lado dele Vamos ver quantas vezes o cara desconecta Bora lá, pega a cachorrinha Tem que colocar 26 mil libras Essas coivinhas dele é foda Tem que recuar, recuar, recuar Pra frente e pra cima Pra cima primeiro Beleza O cara pra frente Alô Vinte e seis mil libras Pessoal Quanto mexer um tango Não larga a dele aqui Vinte e seis mil libras Vinte e seis mil libras É parceiro Se você não descer Você vai derrubar esse avião Voltou de novo Problema não Problema não Problema não Eu preciso de 26 mil libras Vinte e seis mil libras Vinte e seis mil libras Pega aí Cabrita Desceu demais Desceu demais Vinte e seis mil libras Nossa senhora! Prova do crime! 26.500! Cadê o cara? Vai lá com o Joseph! Beleza! 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 Mor mesela! É isso aí Nervo com croedo Descesso ordem F17 F15E Striker Tem que praticar, tem jeito não Se não pratica, não fica bom Se não fica bom, você não pratica Naquela escrava pessoal, gostou do vídeo? Dá um joinha, não gostou? Dá um dislike, tem problema não Mas por favor, compartilha o vídeo aí Lembre-se bem, durante todo o mês de julho de 2023 Todo dia tem vídeo de reabastecimento aéreo Dá uma olhada no meu canal, na descrição do vídeo aí Procura algum vídeo que te ajude Eu tenho módulos do A10, tem do F16 Tem do C-Rey, tem do Mirage, tem do F18 Dá uma olhada lá, deve ter alguma coisa que você precisa Durante todo o mês de julho, tem vídeo de reabastecimento, falou? Esquece de dar um joinha não pessoal, valeu, fui! Lembre-se bem, amanhã tem mais vídeo, até mais! Tchau!